Eu tocava com o Catinguelê. Tocando com o Catinguelê, automaticamente você vai andar com o Catinguelê. Então, eu tenho música com o Salgadinho. Andando com o Salgadinho, você vai andar com o Breno. Andando com o Breno, você vai andar com o Périx. E assim a gente vivia. Uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Então, automático, você fala, por que você tem música com o Périx? Porque eu tenho música com o Périx. Porque a gente vivia junto naquela época. Convivência. E assim foi acontecendo, até chegar a fazer música com o Bico Mito. Quando eu montei o Réfla, aí já era só o Pérezinho Mito. Mas já foi o Pérezinho Périx, o Pérezinho Salgadinho, o Pérezinho Billy. Entendeu? Que eu acho maravilhosamente isso. Porque o momento que a gente está vivendo, aí você conhece um artista que está vivendo o mesmo momento com você. Então, a canção vai fluir sozinha. Naturalmente, né? E você fez Cavalgada com o Périx, não foi isso? Fiz Cavalgada. Foi a primeira que você fez com o Périx? Não. Já tinha feito outra? Já. Minha, do Périx e do Salgadinho. O Salgadinho também está lindo. Sem entender a nossa... Com a gente vivia junto. Entendeu? A primeira música é Minha, do Périx e a... Quando eu me encontrar, vou te encontrar. Aperos de liama. Só você me faz feliz. Feliz. Ou me sinto perdido, enganado, Por alguém que me fugiu. Por alguém que me fugiu. Se eu comparar a minha mágoa, Será pouca toda a água que há no mar. Já me esqueci que um dia fui feliz. Quer dizer, essa foi a primeira canção que eu fiz. É uma pedrada. A primeira que você fez. É. É só a sua dele? É Minha e dele só. É uma divisão. É o Salgadinho e o Breno que cantam, né? Eu acho. Não, é o Mário e o Salgadinho. É o Mário e o Salgadinho. Caraca. É Minha e o Périx. É a única música que a gente tem junto, eu e ele. Que a gente tem Cavalgada, Que é a Minha e dele do Salgadinho. E tem Acordei pensativo, lembrei de você. Essa é a sua e do Périx também? Minha e do Périx. E do Nino. E do Helder Celso. Não dá pra esquecer. A vossa planta me bate fazendo chorar. E isso é tão ruim. Eu não sei viver assim. Tão distante. Tão distante de você. Os meus sonhos vão ser o mar de amor. E a parte legal é que a gente começou a fazer essa reação. Deu um branco. Nemino, Périx, Périx. Mano, deu um branco. Falei, e agora, cara? E é legal que a harmonia dela foge do óbvio, né? É legal a harmonia dela, bicho. Deu um branco. Falei, e agora? Como é que a gente vai terminar essa música? Naquela época ninguém gravava, né? No gravadorzinho. Mandando pro Helder. Aí o Helder chegou e aí. Moça, seu encanto. Olha. Me fala. Eu falei, nossa, Périx. Entendeu? Foi quase, mano. Matou a pau ali. O Périx falou, não, nós vamos gravar. Então eu exalto. Nem canto, né? Foi o segundo disco, acho. Foi quando o Krigoro entrou, né? Foi. Entendeu? Então foi muito interessante essa coisa de... Onde você vive, você vai compondo. E as pessoas que estão junto com você, elas vão compondo junto. Então você vai fazendo essa... Porque eu considero um compositor que eu faço música, cara. Eu não me incomodo se vai demorar um ano, dois anos pra terminar. Eu faço. Eu gosto de fazer. É isso que eu ia te perguntar. Você costuma fazer música, Pélezinho? Quando vem a inspiração? Ou você fala assim, ó, hoje eu vou fazer uma música? Não. O cara fala, ó, Pélezinho, faz a música pra mim? Não faz também. Eu também, eu componho algumas músicas. Eu também não consigo, bicho. Não, mas é que não vai... Eu fico três, um ano sem compor nada. Só quando vem a inspiração eu vou lá e escrevo. É que eu não tenho... Você é assim também? Eu não chamo inspiração, porque tem aquela coisa, às vezes você tá conversando comigo aqui, você tá contando uma coisa triste, eu vou lá e escrevo uma música. É a ocasião. É a ocasião, porque eu acho que, eu tô falando na minha opinião, né? Eu acho que quando você compõe, eu espero aparecer. Eu não vou, ah, vou sentar aqui agora, vamos compor. Ah, eu falo, não vou não, vai rolar. Também não sei fazer assim. Eu gosto de tocar, às vezes eu tô aqui tocando e de repente eu vejo uma melodia, eu falo, poxa, essa melodia é bonita. Vou fazer isso aqui em cima. Vai rolar, entendeu? Se não, não sai, é mais de mim mesmo, né? É que nem comigo assim, quando o cara manda uma música pra mim, eu comecei a escrever a música e, mano, eu nunca consigo terminar, cara. Porque o raciocínio é outro, eu não consigo entrar na vibe da pessoa. Mas é muito legal, assim, eu acho interessante. É um dom, né, bicho? Cada um tem um jeito de se compor, um jeito de se expressar, né? Tem uma expressão maravilhosa, acho que o ser humano tem. É um dom, é um dom de vir, cara.